Bruna Marquezinha aceita a volta com Neymar na Copa, se assim como eu você não estava por dentro desse babado, vem comigo entender Tintim por Tintim agora mesmo. Meus amores, enquanto a Copa do Mundo vem rolando, Bruna Marquezinha está utilizando seu Instagram para fazer as suas postagens comuns e também muitas publicidades envolvendo grandes marcas. Recentemente, gente, ela divulgou a sua parceria com a Puma, desse modo fez a seguinte postagem, abre aspas, com cara de clássico e design e fecha, o novo Puma tem combinações de cores para ser o queridinho, fecha aspas. O post, né, rapidamente viralizou e a ex-namorada do Neymar fez muito sucesso entre os seus seguidores e fãs que comentaram o seguinte, que princesinha. Meus amores, vocês viram aí essa postagem da Bruna Marquezinha, o que vocês acharam? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião. Além disso, gente, o que vem dando o que falar é que alguns fãs do casal Brumar chegaram a comentar que a Bruna Marquezinha aceita a volta com o Neymar na Copa. Lembrando, né, que até o momento, o Neymar e Bruna Marquezinha não se posicionaram a respeito desse assunto e nada disso foi confirmado. Mas e aí, meus amores, o que vocês acham, né? Será se realmente a Bruna Marquezinha aceitou mesmo voltar com o Neymar? Deixem aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante pra nós. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações, que a qualquer momento voltamos com mais novidades.